Agora eu vou brilhar nessa porra, cansei, cansei Caralho, ó o masoquista, queria um iatezinho agora, porra Iate eu gosto, velho, eu gosto Também, na vida real, adoraria ter um também Esse aí vamos só fazer o rush maravilhoso, hein Tá quebratilava? Esse aqui, deixa comigo Aí, eu ia ficar felizassima se alguém me acompanhasse aqui pra matar os caras Se nessa outra tivesse me acompanhado, teria matado aquele bandido O Patife, o Patife disse que vai lá com você Eu vou, eu vou lá com o Duda, vamos carregar, Duda, essa porra Quero só ver isso aí Ih, olha lá, o policial dos games, olha lá, Patife Cara, o cara quer mandar se eu jogo ou se eu não jogo O cara é o policial dos games, mano, você volta nem mais a jogar, Patife, você tá jogando? Pior que eu não falei isso, não, não sei se o cara tirou isso, não Eu só, eu sou justo Porra, rigorífico mesmo? Olha o cara procurando, olha o cara procurando Erro! É justo Só o português não é justo Vamos embora, vamos embora galera Vamos, Patifão Bora, partiu, vamos, Dudinha, vamos, Dudinha Carrega aqui dentro Vou calar a boca da, 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 da Cris Cala a boca da, da nação aí Cala a minha boca também, vai Dudu Me baita Cala não Vou com o estéreo não Cala a minha boca, cala a minha boca Cala a minha boca, sabe pra lá? Vou fazendo barulho, vou fazendo barulho Deixa eu dar uma analisada, ver o que tem Deixa todo mundo em choque Deixa eu chegar regaçando, Patife Vamos porra, na base do estupro Choque Em cima Vamos, vamos Vou jogar um oeste lá dentro pra fazer barulho, hein Ai, caralho Tem alguém aí? E a Frost tomou o bocal já Fazer barulho, fazer barulho Make some noise Não tem janela, né? Opa E aí, Duda? Cuidado com o mouse e pés Levei um, levei um, matou muito meado Ô Lud, eu vou jogar a Twitch e você vai Tá Mano, a tranquilidade do tudo morrendo pra C4 foi ótimo C4, C4, vou morrer, morrer Lud, subiu Porta direita fechada Banheiro limpo Lá dentro com o refém, mano Vê, colocando o shield lá dentro Vou terminar aqui, a gente tá Ih, tem aqui, tem aqui, tem aqui Caralho, eu tô voltando Tem um cara com um escudinho atrás do refém Eu vou terminar aqui Tem o Twitch embaixo Alguém sabe onde tá o pulso Aqui, aqui, o estéreo, não cumpriou, não cumpriou Botou a carinha na sala e botou Nossa É o pulso, é o pulso Pulsa na sala do piano Pulsa no piano, pulsa no piano Desceu, desceu, desceu Desceu por um buraco no teto Desceu, 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 desceu Sala de leitura Cuidado aí, estéreo, pode ir atrás de você Atrás de você, atrás de você, estéreo Pum, estéreo, caralho Mano, eu dei... Não é por nada não Essa kill aí, você deve agradecer ao Pati Foi sensacional, hein Desceu, desceu, desceu Mas eu salvei o refém, galera Me dá moral também, me dá atenção aí Eu dei oito hits no maluco Gravei, gravei, graças a Deus eu gravei Eu dei oito hits de drone no maluco Mordeu o maluco com drone, velho Não, não, ele usou o choquinho Deu uma chicotada no cara Jogou o cara lá embaixo, velho Não, mas ele ficou desesperado Porque ele não sabia de onde ele tava O Dani começou a correr Foi quando ele caiu, tá ligado Foi desesperado O cara, o Pati conseguiu Dar uma rocket ligueisada no cara, velho Sim, o maluco entrou em choque Literalmente Então tá até com uma assistência Olha o que você fez aí, hein Salvamos, filho Agora que eu vi, mano O Duke, o Duke, ó O Duke e o Rock O Doc e o Hulk Tem uma proteção no saco ali, né, mano O Hulk e o Hulk Não, mas ele não tomou Não tomou uma bala de shot Caralho, eu ia jogar o Hulk aqui Falando nisso, eu joguei uma... O Rock ou o Duke Eu ia jogar o Hulk aqui e joguei o Doc Não, eu acabei de jogar 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 Vou jogar o Corrente aqui e joguei o Driss Vamos, vamos, faz tempo que a gente não faz isso Só espera, só espera aí Ah, o carrinho Ah, vamos fortificar aqui, Driss Olha aí, fortificar Faz tempo que a gente não sai Você foi estado Vai, Driss, vai, Driss, você é gordo Vai, 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 vai que você é gordo Vai, vai, vai que você é gordo Vai, quem que é Ah, o carrinho passou aqui Ai, vamos aerotar do outro lado Ai, ai, ai Pô, de novo com a tira Você é muito sabanado, né, querido Eu já tinha como que eu estava atirando Não é que não Não? Não Eu já estava vendo no vídeo do rato que você fez isso também Eu comecei a atirar, você colocou uma bocona na frente Quem quebrou aí? Foi vocês? Eu Não, ainda não quebrei nada Não, eu Instalando barricada Recarregando munição Olha aí, babá Fica embaixo Pô, a Duda é descida ou sim, mano? Não, é pra poder botar madeira em cima da trela É pra fazer mais pontinho pra ficar na frente do patife, né? Não, é pra botar madeira em cima da trela, velho Aí não dá pra fazer a trela, mano A Twitch tentou se vingar de mim aqui Filho da puta Tem alguém no camerazinho, show aí? Eu só corri, só que nem uma puta, meu brother Recarregando! Ó, estão quebrando naquela janela da escada, tá? Do lado da sala de vocês aí Pé da puta, tem uma Ashe aqui, mano Tem uma Ashe aqui comigo Tem uma Ashe aqui comigo Tá na janela ou dentro do trem? Não, dentro do trem Estou aqui, estourou aqui Estou cobrindo esse corredor aqui, Duda Entre você e o Drizzy Peguei, peguei, peguei Pegou a Ashe? Eu não vou fechar aqui, não Peguei o Smoke, eu acho Ah, ó, termite aqui na escada Termite na escada Tem mais ninguém aqui dentro, não Peguei, a Ashe Termite na escada ali que sobe, hein? Peguei, já peguei Não, já pegou, já pegou, Duda, já pegou A escada que sobe Tô com medo, fecha aí Vou me esconder aqui Ó, o drone veio aqui do norte O cara deve estar naquela parte fora Só que a gente gastou de madeira aqui dentro O cara deve estar em E O cara deve estar em E Dava pra fabricar um novo hostage, né? Nem precisava proteger Vou ficar dentro, nem sou eu que entrando Tá um cara educado, né, mano? Até a Marte já tomou no cu, mano Agora o cara tem Tem uma Twitch Tá o cara querendo abrir o teto lá Ah, eu caí, mano Really? Ah, dele Eu vou fazer o que, pessoal? Apareceu Erro de conexão Eu vou fazer o que? Eu vou enfiar meu pinto no ar? Não, você só tem que estar aí Consentra Aí Boa, Lud, cara Caralho, me beija Passou 10 dele, não dá Eu tô brincando, Drizzy Só tenta voltar Eu brinquei Eu falei, digita consertar Era brincadeira Piedinha Ah, vai dar o mesmo bagulho com o Lud, mano No Diário, cadê o FIFA? Eu ia fazer uma zoada no FIFA, mano Pro Clube lá, cada um com o jogador Não Puta, olha que ideia é merda, hein? Azul.tv barro e todo o Lud, Diário Texte 6, tá lá Pode acessar lá que tá lá O Pro Clube lá É, vai lá Vai lá com ele também Pô, Lud, Diário Bota lá pra jogar tigo, mullado Ô, Duda, vai lá com ele lá Que a gente já rodou aqui, Duda Já rodou a ranking já É termite o último ou não? Não, já termite a foi É tu? Não, não é a gente também não Ué, não sei quem já... É, a primeira... Achei, achei, achei Achei, achei Marquei, marquei, marquei Marquei, marquei Marquei, marquei Marquei, marquei Aí, o Sérvia tá aí, Sérvia Beleza Faltou a bala pegar só Aonde? Tá no cantinho Tá abaixadinho No final do corredor Cuidado Tira a cara, Duda Tira a cara que o Sérvia vai morrer É Tô sentindo Ele tá mirando na tua porta aí, Sérvia Ah, morri Faltou a gente, não sei o fã Esse dia Fiquei até Boa, Duda, boa, Duda Já entrou alguém no meu lugar? Aí, Duda MVP Não, não entrou não Não, não entrou não Ó, tem que ficar segurando pra vocês aí o negócio O cara... O tempo que o cara foi lá no Sérvia, ele perdeu o refém Nossa, se você estivesse ali naquela escadinha, véi O maluco ia levar essa A gente ia chamar ele de hacker ainda Porque ele chegou num pre-fighter ali Meu Deus De hacker Puta, agora foda De hacker Ai, eu vou de martelo representando o Drizzy que caiu, hein Porra, agora vai Quero ver Agora vai O que você fez pra resolver aí, Lúdia? Porra, não sei se eu te contar, você não vai acreditar Mas, ô, Drizzy, o que aconteceu? Fiz porra nenhuma Eu esperei pra caralho e aí voltou Foi os contatos aí, Drizzy? Hã? Os contatos não estão aparecendo? Não, tá Não tá conectando no servidor Cara, ó, eu reiniciei roteador, reiniciei bloco, reiniciei o PC Tá falando com a Camelinha? Dá a ver, cara, que papo Pô, bora Overwatch aí, mano Estão a fim? Não, não, pode cair aí, tá rodando aqui Já tá jogando a ranqueada aqui, pode ir jogando Pode jogar aí, tamo Já rodou aqui a ranqueada aí, pode cair de boa, irmão Carreira até tremeu aqui, velho Aí, Drizzy Qual foi? Os caras usam meu main contra a minha pessoa, né, mano? É, ó, me virou contra o mineiro, né, mulher? Não, isso aí é a primeira É a lei número um do main Nunca minerais um minerador, mano Entendi Aí, só de sacanagem, vamos perder essa daqui Pode demorar mais ter uma partida, velho Não, a gente vai ganhar agora, relaxa Vamos perder porque tinha ruim, não Vamos perder porque... Não, eu vou entrar na sala e vou atacar no Duda ainda Vai não, vai não O Duda foi correndo em linha reta Pro lugar que a gente marota, velho Se os caras tivessem tentado Caralho, é o Sr. Nevis Tá ferido não, ó lá Vai, 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 vamos mais um aí, vamos together Vai, 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 vai 300 alegria aqui, together to the top, vai Boa, boa Duda, boa Duda, vai, vai, vai Tô de olho nas costas, passou, passou, passou Vai lá, Lud, vai lá, Lud Vai, vai, passou, fatiou, passou, vai Foi, 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 foi Vai, vai, fatiou, passou mais um andar aqui, vai, Duda O escudão mais rápido do Oeste aqui Vai, Duda, olha aqui que eu vou termitar aqui, moleque Bateria, bateria Vai, eles me acharam refém Agora é só... é só... Sai daí, Duda Sai daí, Duda, vai correr, velho Vai, vai, vai Duda burrão, mano Opa, opa, opa Filha da puta Filha da puta Aqui, passou, tô dando a volta Acho que tem, acho que tem no Natal, hein Acho que tem no Natal Ah, filha da puta Me pegou Nossa, peguei ele, peguei a Vigança Boa Olha contigo aí, Patif Vai, Patif, olha ali que eu tô olhando o corredor Opa, conectou, viados O Overwatch vai esperar mais aí Por esse carrinho vai Tem, tem, tem vaga ainda, tem vaga ainda Tem, tem, tem Aqui, aqui na escada, aqui na escada, aqui na escada Na escada, na escada, na escada Na escada, na escada Cuidado, Duda, foi, dado, Duda Foi, 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 foi Pegou refém, pegou refém Não, pegou refém, desce por aí Ai, 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 ai Destruiu meu drone Ai, meu Deus Ai, meu Deus Faquinha, faquinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá cego, ele tá cego, Duda Ah, o cara tava onde é que ela dava? Eu tô só imaginando Eu tô só imaginando graça Puto, o cara tá deitado atrás do refém, mano Eu não vi Atrás, deitado, atrás do refém, Duda Deitado atrás do refém, velho Vai devagar, Duda Vai devagar É frost, é frost, Duda É frost, Duda Tá na sua esquerdinha Atrás do refém, Duda Colado no refém, velho Ali, ali, ó Vai, ele vai tirar no refém A Duda Surpreendido Ah, o cara do refém Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Olha, olha Muito ruim Eu nem tô vendo o jogo Mas eu imaginei a desgraça Na perna Na perna dela É porque eles deitaram a refém Pra ela ficar frágil Caralho Eu nunca tinha visto isso funcionar Não, não Não dá, não Eu tô procurando cair na sala do Vilhena Ah, no match rescue não dá, não, velho Essa aí já tá velhona Não, eu tô procurando cair na sala do Vilhena, mano Vai demorar mais, então Vai acabar Não, agora a gente vai finalizar essa porra Vamos, vamos rushar o respawn Vamos rushar o respawn Eu tô sentindo Algo tá me dizendo assim, ó Tá no meu coração Será que agora entra? Eu tava atirando no pé do cara A mina ficou sem joelho Ah, a mulher não tava com o joelho ali, mano, porra A mulher tá com o joelho ali, porra A carca da mulher, porra Vamos reforçar a primeira aqui Não, reforça até porque vai vir carrinho Tem que ver a gente, né Tipo, olha só É, não consegui entrar ainda A sala de vocês não existe mais É, acho que é porque tá 2x1 deles Quando falta um ponto pra acabar Não dá pra entrar não Pô, esqueci que tu de hook, mano Pera aí, deixa eu botar o casaco aí, mano Bota rápido aí, querido Vai, dude, vai, dude, vai Tô botando aqui, rapaz, calma Bota aí, dude, vai, dude, vai, dude, corre Oh, passou o carrinho, passou o carrinho aí pro Duda 5 segundos e contato Vai, 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 vai Ah, fiquei preso Não deu certo Foi não, foi não Ah, caralho, mano Ainda bem que não foi Porque deu muito errado Vou hookar na porta principal aqui Ih, 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 moleque Ai, moleque Moleque nervoso, periculoso Os caras sabem que eu tô aqui Os caras sabem que eu tô aqui, Patif Sai daí, sai daí Não dá, tô preso Não, quando vocês resolvem aí, queridos Eu vou ali pegar uma alga Eu volto, gente Uma vez que o Drizzi falou Se eu assisti a volta, ele Ele viajou pro Beto Carreira Ele voltou 3 minutos depois Meu irmão tá dando uma travada sinistra Tá muito puto, mano Ó, termitaram na escada aqui, Patif Termitaram não, perdão, explodiram a escada aqui Cuidado aí, senhor Neves Cuidado aí, senhor Neves Caralho, senhor Neves passou aqui Igual trelotado Caracadinho Cagou pro buraco no teto Foda-se Pro buraco no teto Os caras vão em tudo Menos no refém, né, mano Dronaram Quem trocou tiro aí? Eu Fui eu Pronto, levei dois Que isso, rapaz Que isso, rapaz Chega aí, aperta esse nome aí Boa com a ti Boa com a ti Recuei, levei dois e corri Agora aí, eu acho que Ovo Passos Tá aqui, tá aqui comigo Tão dronando aí, hein, ô Ô, Ludiel, tem um drone embaixo Você aí Andar de baixo Ah, tá, já vi Quebrei Boa Carregando o novo carregador Tem outro drone ali também, mano Tô rodando pelo mapa em silêncio absoluto Beleza Opa Voltei Acabou aí? Tem um cara correndo aqui, ó Tá por aqui onde eu marquei, ó Acho que tá isso, né Acho que vou passar no buraquinho ali Ó, estouraram alguma coisa aqui no dar de cima Beleza 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 Ih, me pegou, mano Ih, não tem ninguém com o refém Tem ninguém com o refém Corre com o refém Não vai pegar, não Refém capturado pelos inimigos Resta 10 segundos Não vai pegar, não Refém capturado pelos inimigos Boa, Lud, caralho Boa Que é SWAT, pô Não, não, tava na porta Cadê, ó Cadê a pressão? Cadê, ó Caralho, Lud, eu não vi nada, viado Preciso acertar a cabeça do refém aí Era, nossa Era um peido, viado Boa, muito boa Bom, daqui a pouco eu volto aí Já era, Duda Mas não volta não Porque a gente vai estar em ranqueada, tá Vai lá jogar Gears Beleza Vai dar um x4? Bora Vamos